Marco Paulo, de 76 anos, esteve em negociações com a TVI e, pelo que se percebe, também com a SIC. Esta sexta-feira, através de um comunicado, a TVI informou que cessou as negociações com o artista. A estação de Queluz de Baixo afirmou que foi o cantor Marco Paulo que, por sua iniciativa, abordou a TVI, no sentido de se disponibilizar para uma eventual colaboração com o canal. A TVI manifestou ainda a sua estranheza por ver fotografias públicas de reuniões, momentos supostamente reservados, o que nos leva a crer que, por trás desta ação, poderá existir uma tentativa tosca e grosseira de especulação sobre o valor de mercado de Marco Paulo, no momento de negociação do seu contrato, que possa estar a ocorrer com outro canal televisivo. Por isso, desejam muita sorte ao cantor, reafirmando que não existe qualquer interesse, nem no presente, nem no futuro, da parte da TVI, na sua contratação e eventual colaboração com o canal, evitando, assim, a continuidade de notícias meramente especulativas, lesivas e falsas. Entretanto, segundo o CM, ao final da tarde, Marco Paulo chegou a acordo com a SIC, o que terá motivado o comunicado da TVI. O artista de 76 anos e a Estação de Passo de Argos dão início a uma parceria de longa duração. No âmbito deste acordo, será produzida uma série de televisão sobre a vida do artista. Estão previstas participações especiais e regulares de Marco Paulo nos diversos programas da SIC, já a partir deste mês de maio e estreará, ainda em 2021, um programa na SIC e SIC Internacional, do qual será o rosto. Marco Paulo faz parte do patrimônio afetivo dos portugueses. É um ídolo da música nacional há várias gerações. Tem uma carreira que fala por si e é dotado de uma voz ímpar. Com este passo, a SIC pretende continuar a consolidar o vínculo com a cultura popular portuguesa, valorizando os artistas nacionais e oferecendo conteúdos relevantes e surpreendentes aos nossos espectadores. Disse Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento do grupo Empresa, no comunicado enviado às redações. Marco Paulo estará na quinta-feira no programa Casa Feliz.